Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly e hoje iremos fazer mais uma receita deliciosa para vocês. Vamos fazer uma panqueca doce, simples, fácil, ideal para você fazer essa panqueca e tomar no seu café da manhã. Antes de começar o vídeo já te convido a se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Deixar aquele like, comentar e compartilhar os nossos vídeos que me ajudam muito. E já me conta de onde que vocês estão me assistindo que eu gostaria muito de saber até onde os vídeos do canal estão alcançando. Então se você quer aprender essa panqueca doce para o seu café da manhã, fica até o final do vídeo e vem comigo! E aqui no recipiente vamos adicionar um ovo inteiro com duas colheres de sopa de açúcar, duas colheres de sopa de óleo, quem preferir pode estar usando o azeite também, fica aí ao gosto de vocês. Vamos misturar esses três ingredientes e agora vamos adicionar também 400 ml de leite, já vamos mexer. Essa panqueca doce pessoal é uma delícia, ideal para o seu café da manhã. Então agora vamos adicionar 300 gramas de farinha de trigo sem fermento, adicionar metade da farinha, vamos mexer e depois adicionar o restante da farinha de trigo, é uma massa muito fácil de panqueca, muito simples mesmo, feita toda na mão. Mistura, adiciona o restante da farinha de trigo, usei 300 gramas de farinha de trigo. Mistura tudo muito bem, até ficar uma massinha super homogênea. Então agora só é fazer aqui as nossas panquecas na frigideira. E aqui na frigideira vamos untar com um fiozinho de óleo. Meu fogo tá ligado em fogo baixo, tem que ser o fogo bem baixinho para não correr o risco de queimar a panqueca, tá? Espalha todo o óleo aqui na frigideira. E agora vamos colocar a nossa massa de panqueca doce aqui na nossa frigideira já aquecida. Gente, olha só que massa mais linda, feita toda na mão. Olha só que massa linda. Vamos pegar aqui uma concha bem cheia e vamos passar aqui para a nossa frigideira que já está super aquecida. Coloca uma concha. Vou colocar duas conchas aqui da nossa massinha de panqueca doce, porque essa frigideira minha, ela é uma frigideira grande. Coloca e espalha muito bem. Prontinho, gente, não tem segredo. Agora a gente vai aguardar dois minutinhos para poder virar e ela tá assando o outro lado, bem rapidinho. Já se passaram dois minutinhos, agora vamos virar e deixar a nossa panqueca ela dourar o outro lado. Fica bem douradinha. Olha que linda, olha que massa mais linda, gente. Olha só. Agora vamos esperar mais dois minutinhos só para estar dourando esse outro lado. Lembrando que o fogo tem que ser em fogo bem baixinho. Agora é só aguardar. E a nossa primeira panqueca já ficou pronta. Agora eu vou tirar aqui e vou passar para um pratinho. E agora eu vou estar fazendo todas aqui. Quando estiver prontinho, eu venho mostrar para vocês. Mas é só seguir esse processo. Unta a frigideira e coloca a massa. Vai fazendo até finalizar toda a sua massa. Então agora eu vou fazer todas e depois eu volto. Acabei de fazer todas as minhas panquecas. Me renderam quatro unidades. Vou mostrar para vocês aqui bem de pertinho. Olha só, gente, que massa mais linda dessas panquecas. Olha só que massa linda. Uma massa super fofinha, ó. Olha só. Que linda. Bem fininha, bem fácil para você rechear aí. O recheio pode ser da sua preferência, tá? Você pode estar recheando aí para o café da manhã com queijo, presunto ou então mesmo doce de leite. Pode também fritar aquele ovo mexido, colocar aqui, tá? Enrolando ela, envolvendo toda. Gente, essas panquecas doces para o café da manhã é uma delícia. E como eu falei para vocês, ó. Me rendeu quatro unidades. Então, agora, eu vou estar recheando a minha e eu vou rechear com melado de cana, que eu gosto muito aqui em casa no café da manhã. Mas o recheio fica aí ao gosto de vocês. Para rechear ela é bem simples. Passei aqui para o pratinho. E aqui eu tenho o melado de cana, ó. Agora, eu vou vir aqui, ó, com esse melado de cana. E vou fazer assim, ó. Vou rechear a gosto, tá? Pode ser queijo, presunto, o que vocês preferirem. Ou então mesmo, pode pegar, comer assim, gente. Que essa massa, nossa, é sensacional. Essa massa não precisa nem de recheio, para ser bem sincera para vocês. Não precisa nem de recheio, porque é uma massa muito gostosa. Por ela ser docinha, né, dá para comer sem recheio também. Pode passar uma geleia. O recheio é a gosto de vocês mesmo. Gosto bastante desse melado de cana, gente. Uma delícia. Então, agora, só é vir aqui, ó. E tá fechando a nossa panqueca. Olha essa massa aqui fofinha, ó. Sem trabalho nenhum para fechar. Olha que massa linda, gente do céu. Isso aqui, cafezinho da manhã, você não quer mais nada. Olha que delícia. E ela fica grande, tá, gente? Não fica pequena, não. Olha o tamanho, super grande. Eu vou estar fazendo todas aqui, e daqui a pouquinho eu volto. Acabei de rechear todas as minhas panquecas doces. E olha como que elas ficaram bonitas. Muito fácil de fazer, muito simples, essa receita de panqueca. E fica uma massa super fofinha. Olha essa massa. Muito, muito fofinha mesmo. Receita ideal para aquele café da manhã. Então, agora, vamos provar aqui essa delícia. Que eu já estiou com água na boca. Passar aqui para um pratinho, gente. Olha só. Essa aqui eu recheio até demais. Passar aqui para um pratinho. Essa delícia. Vamos saborear com essa gostosura. Antes, eu vou mostrar para vocês essa massa. Gente, olha só. Que massa incrível. Então, agora, é só me saborear com essa maravilha. Vou cortar aqui no meio. Mostrar para vocês, bem de pertinho, essa gostosura. Olha só, gente. Que delícia. É o Noel da água na boca. Que receita de panqueca maravilhosa. Então, agora, vamos provar. Essa panqueca maravilhosa. Olha como que ela fica. Bem bonita, ó. Bem recheadinha com o melado. Vamos provar. Que receita deliciosa, gente. Peguem para fazer na casa de vocês. Olha só que delícia. Que eu tenho certeza que vocês irão amar, viu? Faz que vai ser aquele sucesso. Olha que linda que ela fica. Muito gostosa mesmo, gente. Maravilhosa. Que massa super fofinha. E macia, sabe? Ao mesmo tempo. E eu vou ficando por aqui. Com essa gostosura de panquecas. Panqueca de massa doce. Um beijão no coração. Deus abençoe todos vocês. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Já compartilha essa receita. Um mega beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.